Tenho 30 anos de idade. Deixei 5 filhos no Congo. O Peto, o Peto tá em casa. Tenho tantas fadades do Peto. Não, acho que ela tem 21 para você achar. Obrigada, tia. Ela não gosta que eu chamei. A mãe da Sora não gosta que eu chamei. Tia, obrigada, mami. Mora sozinha, se sim, como foi, saiu de casa. Eu prefiro com a relação dos dois pais. Minima, fugi. Fugi. Fugi de casa. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha 13 anos. Eu sei. Fugi de escubidu. Descubidu. Ví-te no Docs, achei-te linda. Obrigada. Fugi, porque achei que tinha que fugir. Durma bem. Ó, vai assistir Guerra dos Tronos. Dá bem. Beijinhos. Fez muito fumaça. Não precisa de ser a fumar, não. 13 anos de fugir de casa. E acham que faz sentido uma pessoa de 26, 27 anos de fugir de casa. 13, 14 é a pura idade para fugir. É a pura idade. Dez, nove, etc. Vai dar para fugir. Ai. Vai fugir mais para um 30 anos. E para fazer nada. Vai fugir. Depois voltei. Depois voltei. Fiquei a viver na casa de umas moças. Fiquei a viver na casa de umas moças. Yeah. Fugiu, mas eu até achei que tinha que fugir. É. Mas depois voltei. Voltei. Depois fugi de novo. Menina em fuga. Menina em fuga. Mas já não era difícil. É. Dei, escrevi tu. Acho que era da idade. Sentia-me muito desvalorizada. Sentia que. Por vezes quando estamos nessa idade. Vemos que tudo que os nossos pais fazem. Tudo que. Vemos que tudo que os nossos pais fazem é. É para o nosso mal. E etc. Mas pronto. Isso foi bom. Foi bom. Mas sentia-me muito desvalorizada. Fogo. Eu. Já ia vender. Acordava tipo as. 4 horas. 4 ou 5 horas. Preparava-me. Para ir vender. Ia vender. Ia vender. Depois saia da praça. Quando eram. Doze e tal. E. E. Tomava já banho mesmo lá na praça. Porque lá tem balneários. Eu tava farta de surras. Eu tava farta de toda hora me baterem. E etc. E acho que no dia. No dia que eu. No dia que eu decidi. Já não podia. Já. Tava farta de toda hora apanhar. Porque na coisa é só me darem. E a minha mãe. A minha mãe me aprontava um bué. Tá vendo? Fogo. Teve uma vez. Que a minha mãe. Fazia a mesma coisa de pirraça. E a fazia a mesma coisa de pirraça. Teve uma vez. Que a minha mãe deu muito dinheiro pra guardar. Eu não sei guardar dinheiro. Até hoje. Eu não sei guardar dinheiro. Eu coloco. Coloco sempre. Na minha casa. Encontra-se dinheiro. Quase. Quase em todo sítio. Por cima da banca. E não sei o que. Eu não sou o tipo de pessoa. De guardar dinheiro debaixo da cama. E etc. Então. Ia. Então. Eu guardei mal o dinheiro. E a minha irmã. Pegou o dinheiro. Propositadamente. Guardou. E quando cheguei a casa. A minha mãe me perguntou. O dinheiro tá onde? Minhas irmãs. Fui no quarto. Aquilo é procurar o dinheiro. Procurar o dinheiro. Procurar o dinheiro. Não tava a encontrar. Aquilo já é. Aquilo já é suor a sair. Desculpa. Suor a sair e etc. Só que. Afinal elas tinham guardado o dinheiro. Toda vez. Pra me falaram. Boa. Tipo. Senti-me boe mal. Toda vez. Fogo. Por que que fariam aquilo? Por que que guardariam o dinheiro? Pra me meter aí. Mesmo só a procurar. Boa. Senti-me mesmo super mal. Mas não foi esse o motivo. Que me fez sair. E depois um dia desse. Eu fui passar férias. Na casa da minha tia. De uma tia. Tipo. Tia. Amiga da minha mãe. Né. Na samba. Fui lá passar férias. E o meu pai. Eu só vivia com a minha mãe. Né. Tipo. Primeiro vivia com o meu pai. Mas depois é que mudei. Porque colo com a minha mãe. E a. Então. O meu pai. O meu pai nunca gostou. Que fôssemos passar férias. Na casa de ninguém. Nunca gostou. E eu fui passar férias. Na casa dessa minha tia. Porque a minha mãe. Aceitou. Né. E a minha tia vivia na samba. Depois. Já de algumas semanas lá. De duas semanas lá. O que. O meu pai. Parece que liga lá em casa. Já. Pra saber. Pra saber. Onde é que eu tava. E a minha mãe sempre a mentir. Que eu estava em casa. Meu pai dizia. Tá bem. Tá em casa. Passa do telefone. Ah. Fui comprar algo na cantina. Fui comprar algo na cantina. Meu pai ligava de novo. Ah. Já tá dormindo. Já tá não sei o que. Ele começou a ficar passado. Já. O meu pai começou a ficar passado. Então. Depois vai o meu irmão. O meu irmão da mãe. Ele dizia. Meu irmão sou boa de merda. Dizia que eu namorava com um moço. Com um mocinho aí. Já do meu bairro. Do Kikolo. O Zequinha. Disse já. Eh. Meu irmão. Meu bem snitch. Vou já mentir no meu pai. Que eu namorava com o Zequinha. Já os mulatos já do bairro. Do lado do Kikolo. Meteu já boa de coisa na cabeça do meu pai. Meu pai ficou bem furioso. E queria ir me bater. Meu pai ficou bem furioso. Queria ir me bater. Ligou já. Depois tiveram que lhe contar a verdade. Que eu tava na casa. Que eu tava na casa daquela minha tia. Daquela amiga da minha mãe. Ligou já pra amiga da minha mãe. Você. Tá aí com a minha filha. E não sei o que. Não sei o que. Passa-lhe o telefone. Passamos já o telefone. O meu pai sempre foi muito um amigo. E a o Zequinha. O meu pai. Sempre foi muito. Mas muito um amigo. Olhei pra casa dias. Antes de eu vir. Antes de eu viajar. Encontrei-me com o Zequinha. Agora trabalha no Banco Bica. Na cidade. E a. E a. Então. O meu pai. Tipo. Eu sempre fui muito amiga do meu pai. E o meu pai quando liga. Eu comecei a falar coisas bué-feias. Que eu me senti bem mal. Agora tu já namoras. E não sei o que. Não sei o que. Mas vocês conhecem esse pai africano. Eu sabia que quando eu voltasse pra casa. O meu pai ia me dar uma basurra. Porque o meu pai não sabe bater. O meu pai já teve vez. Teve uma vez que eu fiz perder cem dólares. Que ele me deu. Ou me acusou de roubar cem dólares. Sei lá. Pegou. Me amarrou. Todavia como me amarravam as pessoas. No tempo da guerra. Amarrou o que. Amarrou aqui as minhas mãos pra trás. Amarrou também os pés. Juntou os dois fios. Assim por trás. Começou a me fazer. Isso tinha boi de sinais aqui. O meu pai não me bate muito. Porque eu já tava farta de me bater. E a. Então ficou a falar boi de coisa. Eu sabia que aí. Era surra. Surra certa. Então eu disse. Hum hum. Eu também não vou voltar pra casa. Pra me surrarem. Já estou farta de surra. Vocês daqui já não me surram mais. Chegou já o dia de eu voltar pra casa. Minhas irmãs. Vocês não sabem. Que eu sou a própria James Bond. Na casa. Em casa que não vão me ver. Eu vou parar muito nervoso. Meu Deus. É. Em casa que não vão me ver. A tia também. Era já a tia que tinha dinheiro. Porque ela tinha coisa. Tinha vários contentores. No Kikoli. Não sei o que. Então é tipo boss. Passei já duas semanas na casa dela. Fazer boi de trabalho. A cozinhar boi. Porque eu aprendi a cozinhar muito cedo. Fazer boi de trabalho. A cozinhar boi. Eu já pensei que ao sair de lá. Ela já me dá uns 10 mil. 20 mil. Eu mesmo antes de ir. A tia tá pegada. 2 mil quanzas. Tá me dar. É. Tia. 2 mil. Eu já te tô já a fazer o plano. Já de coisa. De dar já uma fuga aqui. Tamas a me dar 2 mil quanzas. Iá. Tamas a me dar 2 mil quanzas. Fogo. O que que eu vou fazer com esses 2 mil quanzas? Sai já da samba. Não sei o que. Ou sai já da casa dela. Eu disse. Irmã. Se você pensa que eu vou ir pra casa. O Andomoné. A tia me deu 2 mil quanzas. Peguei já um táxi. Eu nem sabia se aquele táxi tava aí pra onde. Se você que peguei um táxi. Parece um táxi que tava aí pra ilha. Olha. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu vi. Porque eu nunca tinha ido à praia antes. Nunca tinha ido. Nunca tinha ido à praia. Nunca tinha visto o mar. Nem rio antes. Foi a primeira vez. Peguei já um táxi. Que ia pra ilha. Chegamos já na ilha. Disse pronto. É agora. Acho que eram 15 horas da 6 horas. É agora. Eu fumo. Foi a primeira vez que eu comprei um cigarro. Chefe. Todo mundo a fumar. O táxi parou já no ponto final. Tá vendo? Já todo mundo a fumar. Não sei o que. Então fumar é uma vibe. Tipo. Vou já. Vou já comprar um cigarro. Vou já comprar um cigarro. Uma morro. Não tem praia. Uma morro. Eu saí do como. Quando eu tinha. Quando eu tinha meses de idade. Não lembro absolutamente. Nada. E já. Hoje eu comprei um cigarro. Não sei o que. Comprei já um cigarro. Eu já lá. Comou saco de roupa. Comprei já um cigarro. De repente veio uma moça. Me disse. Não podes dar um cigarro. Deixar o cigarro na moça. Estás aqui com quem? Estou sozinha. Não sei o que. Ela disse. Ah. Também estou sozinha. Olha. Ficamos já aí. Juntas na praia. Não sei o que. Estava já escurecer. Minha. Aí dizia onde. Hum? Já está escurecer. Tive que dizer a moça. Que eu não tinha onde ir. E não sei o que. Não sei o que. Porque não tinha planos nenhum. Não tinha planos nenhum. De coisa. De voltar para casa. Já. Então tive que dizer a moça. Que eu não tinha para onde ir. Até ela disse. Minha irmã. Eu também como estou aqui. A Nelco Lil Braga está no direto de outra. Diz. Epa. Meu amor. Tu estás aqui. Estás a ver que não está. Que ninguém está a falar mal de ninguém. Tu está a falar mal de uma pessoa. É de mim. E aí. A moça também disse. Que ela afinal também não tinha dinheiro. Não tinha lugar para ficar. Mas ela. Pronto. Trabalhava. Trabalhava aí. Né. Afinal. Na ilha. Trabalhava aí. Não sei o que. Então ela disse. Olha. Vou te ajudar. O que ela fez. Ela ia. Epa. Eu sou muito grata a essa moça. Tipo. Muito. 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 Porque eu. Porque eu deixei de lhe ver. Acho que perdi. Perdi o contato com ela. Em dois mil e. Em dois mil e catorze. E aí. Em dois mil e catorze. Em dois mil e treze. Já não me lembro. Tenho que entrar no Facebook. Que é para eu ver. Que eu consigo lembrar bem. Das datas. Uma coisa no Facebook. Porque tem. Porque tem fotos. Que eu. Que eu postei. Ou que eu postava na altura. Ela ajudou muito. E. Por mais incrível que pareça. Consegui encontrar. Com ela. Este ano. Ela enviou uma mensagem. Jurou. Não quis acreditar. Porque tem pessoas. Que realmente ajudaram. Na vida. E que eu sou muito. Mas muito grata. E ela é uma dessas pessoas. Fiquei muito emocionada. Quando eu lhe encontrei. Encontrei. Agora vivo em Lisboa. E não sei o que. Não sei o que. Encontrei-me com ela. E por acaso. Cheguei. Cheguei a encontrar-me com ela. Mesmo pessoalmente. E aí. Então ela disse. Eu vou ir fazer. Os meus biscatos. O que é que ela fazia? Ela ia. Fazia as cenas dela. E parte do dinheiro. Parte do dinheiro. Não aceitava. Não aceitava. Receber todo o dinheiro. Para pedir. Que eu dormisse lá. Tipo. Que me dessem um lugar. Para dormir. Eu não ia para a discoteca. Não conhecia. A discoteca. Não conseguia. Não conhecia a noite. Então ela pedia. Que eu dessem só uma parte do dinheiro. E outra parte do dinheiro. Que era para me deixarem dormir. Lá. E todos os dias. Encontrávamos. As. De manhã. De manhã. Cedo. Encontrávamos. De manhã. Ela dava-me dinheiro de táxi. Todos os dias. Encontrávamos de manhã. Na praia. No mesmo sítio. E. Então. Isso. Isso aconteceu. Acho que por umas três vezes. Ela ajudou muito. Tipo. Fez o que ela podia. E. Isso aconteceu. Acho que por umas três vezes. E. E. Depois. Teve um dia que cheguei na praia. Ela simplesmente não estava. Esperei. 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 Naquele dia ela não apareceu. Não sei o que é que se passou com ela. Mas ela não apareceu. E. Pronto. Estive que dormir mesmo aí. Toda a ver entre. Depois do Miami. Não tem um bar. Um bar assim da Xongaria. Que fica aí. É um bar que está entre. Que está entre o café del mar. Que está entre. Que está entre o Miami e o café del mar. Dormia aí um dia. Tipo. Eu acordava assim às seis horas. Ia. Eu acordava assim às seis horas. E. Não tinha. Não tinha como. Não tinha como. Não tinha coisa. Não tinha como. Não tinha como. Epá. Fazia muito frio. Porque aquilo era. Era mesmo a beira-mar. Tipo. Eu dormia naquele meado aí. Era mesmo a beira-mar. E. Não tinha como. Eu me cobri. Porque praticamente. Eu me cobria com as minhas roupas. Com um pouco de roupa que eu tinha. É que eu. Metia tipo blusa. E não sei o que. E me tapava. E. No segundo dia. Aquilo fazia muito frio. No segundo dia. No segundo dia. Eu disse que já não aguentava. Prontos. Então. Ficamos. Fiquei aí até a noite. E. Vi umas moças. Eu disse. Epá. Vou pedir essas moças. Para me levarem na casa delas. Pedi as moças. Pedi as moças. Eu disse. Moças. Tudo bem. Não sei o que. Por favor. Não tem onde ir. Leve-me só para você a casa. Olha. A pessoa que mais me ajudou. Que eu depois comecei a viver na casa dela. Que eu estava bem contra. Não. Ela não pode subir no carro. Porque aqui. A minha amiga tem que subir. Onde é que a minha amiga vai. Acabaram por aceitar. Que eu fosse com ela. Vivi na casa de uma. Depois vivi na casa de outra. Mas no final. Mas. Acho que de umas duas semanas. Eu que comecei a viver mesmo. Na casa só. Na casa só de uma delas. E. Comecei a viver só na casa de uma delas. Tipo. Como família mesmo. Tratávamos como família. A mãe. Porque. Começaram a ver. Eu dormia lá. E de dia. Ficava. Ficava na rua. Né. Que era para não. Que era para não. Que era para não. Que era para não verem. Mas pronto. Depois começaram a me ver. Disseram. Pai. Já sabemos que essa amiga está a viver aqui. Então. Não adianta mais. Não adianta mais. Esconderes. Ou começares a ficar lá na rua. Tratávamos muito. Muito bem. Só que depois. A senhora. A dona de casa. A senhora. A dona de casa. Faleceu. E no último dia mesmo do óbito dela. Fizeram o favor de ligar para a minha mãe. Acho que eu fiquei lá uns três ou quatro meses. Fizeram o favor de ligar para a minha mãe. Eu já tinha um telefonezinho pequeno. Eu. Eu sentia muito a saudade da minha família. Então às vezes eu ligava para elas. E não falava nada. Todavia ficava muito fácil ouvir a voz deles. E aí. Então tiraram o número da minha mãe. No último dia já do óbito. Estavam a me dizer. Ah. A Nelka não sai. Porque daqui a pouco vamos te mandar. Eu disse ok. Pausei. Pausei e já de repente. Tu vai ver já uma tia. E já de pano de sá. Pronto. Mameca. Porra. E aí. Mas então qual é o que que tá ali incomodado? Pera aqui. Tá puta. Prontos. Minha mãe. Minha mãe. Veja você. Fugiu de casa por quê? Você que tem tudo. Em casa. Não sei o quê. Ela tem quarto dela amobilado. Eu tenho da quarto amobilado. Tudo mentira. Porque eu dormia no chão. Sempre dormi no chão. Já. Sempre dormi no chão. Dormia no chão. E na casa do meu pai. Eu nunca tive o quarto. Eu nunca tive o quarto meu. Na casa do meu pai. Sempre mudava de localidades da casa. Tinha vezes que dormia no corredor. Tinha vezes que mudava pra cozinha. Tinha vezes que mudava pra sala. A minha mãe já lhe senta. Tinha vezes que eu tenho tudo. E que coisa que fugiu. Eu não sou já por cá. Pris de voo. Só porque eu queria. Tá vendo? Não. Você tem tudo. Não sei o quê. Fugiste por quê. Nananã. Isso aqui é corajosa. Tenho corajosa. Pegou já. Fiquei bem triste. Porque fogo. Eu sou. Eu sou bacongo. Né? Eu sou bacongo. Então. A nossa educação. É assim. Somos mais conservadoras. Iá. Somos mais conservadoras. Iá. Mamãe que simulou. Boa de comportamento. Somos mais conservadoras. Então. Epá. Eu lá me sentia muito livre. Tá sabe? Tipo. Não faltava respeito aos meus. Aos meus irmãos que adquiri. Nas minhas andanças. Mas epá. Tipo. Eu podia falar com eles. Assim. Na boa. Normalmente. Nós. Os bacongos. Onde o irmão tá bebendo. Você já nem pode ficar lá. Porque sai daqui. Aqui não tem conversa da tua idade. Mas lá não tinha disso. Tá vendo? Eu. Então. Sentia-me tipo. Muito livre. A minha mãe pegou. Me levou já. É. Voltei mais. Tipo. Eu vivia no Marçal. Voltei mais naquela realidade. Do que. Quando. De não fala. Não faz. Eu dizia. Meu Deus. Não vejo a hora de sair daqui. Meu Deus. Não vejo a hora de sair daqui. É. Hoje em dia. Dão bem com meu pai. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Dormir até na cozinha é muito normal. Acho que já tem. Acho que tem muita gente que já dormiu. Que já dormiu na cozinha. E aí. Eu voltei pra ela. Dizendo. Não tô nada a gostar. E aí. Dei mais uma fuga. Acho que eu compreguiça de contar. Fica assim. Depois aconteceu a segunda. A segunda fuga. A fuga. A fuga das galinhas. Aquela fuga foi já a última. Nunca mais me viram. Bem. 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 Nunca mais me viram. Não. Já não quero contar. Não sei como bateram. Ninguém me bateu. Se me bateram. Eu ia fugir mesmo antes. Deixando de vida fácil. Por quê? E aí. Tipo. Eu. Eu e isso. Dormi na sala. Dormi na cozinha. Nunca mais suburbou. Porque era. Porque era a nossa realidade. Não. Já não quero contar. Tô cansada. Aqui mesmo. Tem pessoas que ainda dormem na cozinha. É verdade. Leonardo. Tão sabia aqui. Falar. Como se fosse coisa do outro mundo. Ajuda os teus pais agora completamente. Compreta. Não. Já não vou contar. E aí. Então. Nem tudo. Nem tudo foi um mar de rosas. Na minha vida. Já passei por muita coisa. E. E pronto. Acho que é por isso que Deus me abençoou. Ateus. Porque já passei por muito. 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 Já passei por muita coisa. E nem lá onde vivi. Quando vivi no Marçal. Teve uma vez. Lá no Marçal. Que o irmão de uma das moças. Disse. Disse. Olha. Eu conversei. E aí. Disse. Eu conversei com. Disse. Eu conversei com um amigo meu. Ele vive sozinho. Ele vive sozinho. E. Pronto. Disse. Tem um quarto. Que ele disse. Que podes ficar lá. Porque eu. Desde que saí da casa. Eu sempre. Eu sempre quis alugar uma casa. Sempre quis ter algo que fosse meu. E aí. Ele disse. Ele disse. Que podes ficar lá na casa dele. E. E. Fiquei triste. Por acaso. Não. Não. Ele disse. Ele disse. Que podes ficar lá na casa dele. E etc. Até encontrar. Um sítio para eles. Eu disse. Fogo. Muito obrigada. Acho que foi no terceiro dia. Ok. No terceiro dia. Que as moças me levaram na casa delas. Então. Combinamos. Que ele me levava lá. Para as oito horas. As oito horas. Pegamos. Fomos lá. Para a casa do moço. O moço vivia. No. No bairro operário. Perto da Cobelo. Cobelo. E. Então. Chegamos lá. Era naquela casa. Não sei se vocês conhecem. Mas no Marçal tem. No Marçal. Tem umas casas assim. Que fica tipo de madeira. Está vendo? Que tem as partes de fora. Assim de madeira. Era praticamente a casa. Era. 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 Estão super bem. Se não queres comer. Não queres beber alguma coisa. Olha. Eu só queria dormir. Porque eram tantos dias. De sonhos mal dormidos. Eram tantos dias. Tipo. Dormes. Tem esquentar para dormir. Às 23. Meia noite. Que é para não te verem. E acordar às 5. 6 horas. Que é para não te verem também. A sair. Então eu só queria. Então eu só queria dormir. Eu disse. Não. Não quero nada. Pode dar-me só uma água. E quero descansar. Ele disse. Está bem. Depois eles ainda ficaram um pouco aí fora. E disse. Olha. Pode entrar para o quarto. Esse quarto. Claramente. Eu não sabia que viria alguém. É o quarto onde eu coloco. As minhas. É o quarto onde eu coloco os meus instrumentos. E aí. É o quarto onde eu coloco os meus instrumentos. E etc. Então ainda não está pronto. Mas amanhã. Mas amanhã. Mas amanhã. Eu vou arrumar o quarto. Amanhã eu vou arrumar o quarto. E vai poder ficar lá. Não se preocupa. Estou aqui com um irmão. E não sei o que. Não sei o que. Você está bem. O irmão da moça que eu tinha me encontrado na ilha. Ainda ficou aí. Um pouco comigo. Eu estava com tanto sono. Por acaso ainda confusei com eles um pouco. Expliquei. Expliquei um pouquinho da minha história. Mas depois eu durmo-se. E o moço depois foi-se embora. O irmão da minha amiga depois foi-se embora. Mãe mão. As três horas da manhã. Estou a acordar já. A calça já estava no outro lado. Estava praticamente. Estava já nua. A calça já estava no outro lado. A calça já estava no outro lado. E o moço. Olhei assim de lado. O moço bem nua. Piloto na minha frente. Eu disse. Meu Deus. O que é isso? Eu disse. Mas tu vai fazer o que? Ah não. Só quero. Ah não. Só quero. Disse. Se eu quero ficar contigo. Por favor. Eu disse. Não. Olha. Eu nem estava a pedir. Acho que eu estava com tanto sono. Que eu nem sequer estava a pedir para ir embora. Eu só estava a pedir que ele me deixasse dormir. Eu estava a pedir. Por favor. Por favor. Deixa-me só dormir. Eu disse. Não. Por favor. Quero ficar contigo. Eu gostei muito de ti. Quero ficar contigo. E mostrou-me umas notas. Diz. Sim. Por que posso te dar isso? Vai. Se queriam três mil quadras. Eu disse. Posso te dar isso? Vai. Você ficar comigo. Eu disse. Não. Por favor. Não quero. Deixa-me só dormir. E etc. Ou então liga. Para o teu amigo. Para ele. Para o teu amigo. Que é já o irmão da minha amiga. Para ele. Para ele vir à minha busca. Ligou já. Ligou já para o moço. Eu disse. Eu acho que era a combina deles. Porque eu quando liguei para ele. Eu quando liguei para ele. Ele praticamente não mostrou emoção alguma. Está a ver? Não mostrou emoção alguma. Não mostrou. Não mostrou preocupação alguma. Eu disse. Eu sou teu amigo. Aqui. Acordei com a roupa. Já ia tirada. E etc. Eu não quero isso. Por favor. Pede-lhe só para me deixar dormir. Ele disse. Ah. Fica mesmo aí. Que eu amanhã vou à tua busca. E ele. Tipo. A me dar o telefone. A me ver a conversar. Aí. Nua. A minha frente. Aí. Nua. A minha frente. E ele disse. Por favor. Eu não quero fazer isso. Não. Não quero. Não quero. Não quero ficar aqui. Não quero. Não quero fazer isso. Que tu estás a me pedir. Por favor. Deixa-me só dormir. O moço me disse. Minha querida. Se não vais dormir comigo. Também na minha casa não ficas. Repá. Tipo. Quando eu digo que a minha vida sempre foi. Aliás. E continua a ser uma vida de altos e baixos. É mesmo de altos e baixos. Porque. No momento que eu penso que está tudo bem. De repente aparece uma coisa. De repente aparece um problema. Isso é que as pessoas nas redes sociais não sabem. Toda vez. No momento quando eu pensei que. Que já tinha. Já teria um lugar para ficar. Até poder me organizar. Lá apareceu de novo a pessoa. A tentar estuprar-me. Se posso assim dizer. E ele disse. Se não aceitas ficar comigo na minha casa. Também não ficas. Quem já viveu no Marçal. Quem já viveu no Bel. Sabe. Sabe como é que é aquele lugar. Sabe como é. Sabe como é que é aquele. Sabe como é que é aquele bairro é perigoso. Ele disse que eu não podia ficar na casa dele. Peguei. As minhas roupas. No meu saco. Onde estavam. Olha. Aquilo parecia uma cena de filmes. Porque no mesmo dia. Estava chover. Tipo. Eu saí do bairro operário. Até ao Marçal. Lá onde eu vivia a pé. Saí do lá. Às três horas da manhã. Poderia ter me acontecido qualquer coisa. Por isso é que eu digo. Pessoal. Eu nunca vou acabar mal. Eu nunca. Eu nasci para vencer. Toda vez eu fui feita para vencer. Porque se tivesse que acontecer alguma coisa na minha vida. Se tivesse que acontecer alguma merda na minha vida. Se tivesse que não dar certo na minha vida. Eu já tinha tempo de não dar. Eu nasci para vencer. Eu vou vencer. Vamos ter mesmo que maturar durante muito tempo. E aí. Então peguei. Fui até o Marçal. E estava a passar uns moços. E pedi minuto. Como tinha o número das minhas amigas. Liguei para elas. Explicar o que aconteceu. Elas estavam na discoteca. Mas depois foram. E continuei a dormir lá. Até. Até. Até que naquela outra casa. Aceitaram que eu começasse mesmo já a viver lá. Eu vivo no Bel já há 22 anos. E aí. E aí. Então. Mas pronto. Mas depois consegui. Depois consegui dar a volta por cima. Hoje em dia estamos aqui. Eu não tinha nada. Tipo. Eu não tinha nada. Nem cueca para usar. Eu tinha na minha vida. E aí. E aí. Eu nem cueca para usar na minha vida. Eu tinha. Lembro-me que uma vez. Essas moças. Quando eu passei já a viver. Tinha uma prima. Então a prima quando vinha. Tipo. Eu tirava assim. Os colões dela. E não sei o que. E usava. E ela. Teve uma vez. Ela não gostava de mim. Sentia muita inveja de mim. Eu não entendo. Então isso de inveja. Também numa coisa. Também numa. Também numa. Me assusta muito. Porque eu já sou invejosa. Há muito tempo. E a. Então teve uma vez. Que ela não sei o que aconteceu. Encontrou-me mesmo na rua. Com. Com o colão dela. Com a calcinha dela. Não sei o que eu tenho emprestado. Minha irmã. Me mandou tirar a cueca dela. Tira a minha cueca agora. Aqui mesmo. Agora. Mas aqui. Como é que eu vou tirar a cueca aqui na rua. Tira a minha cueca. E não sei o que. Eu já tive que cortar o cabelo. Por não ter o que usar na cabeça. Cortava o cabelo. As minhas amigas lá do Marçal. Aconselharam-me a cortar o cabelo. E a. E a. Prontos. E a. Cortei o cabelo e pintei já. É. Amber Rosa. Me mandou tirar. Olha. Isso foi em 2013. Isso foi já na segunda fuga. Olha lá. Segunda fuga. Viviam na casa dessa moça aqui. Foi já na segunda vez. Quando eu voltei pra casa. E fugir. Olha. Meus amigos. Eu só lembro do nome do Toninho. Que é polícia. Ou Jonathan. Se eu não lembro o nome dele. Esse também não. Esse também não. Uns cambais. Já. Fomos já pra onde? Fomos já na show praito. Comendo aquele Lion King. O Lion King. O que? E outro chamava-se Brazuca. E a. Neste ano ainda saí da casa dessa moça. Que também um dia. A tia dela simplesmente acordou e disse que. A minha mãe. O meu marido vai voltar pra casa. E não quero que ele te encontre aqui. Disse. E ela tava usando a sanguíta aqui. Fizendo umas sanguíta. Bem top. Você tem um contato com essa moça hoje em dia? Ei. Minha irmã. Cresceu. Ficou. Hater. Le ajudei. Depois ela passou a viver na minha casa. Quando eu aluguei a minha primeira casa. Mas pra sentimento. Sei lá. Eu tenho uma sorte de lidar com pessoas que não sabem lidar com o sucesso das outras. Tipo. Tás muito triste. Cheira. Ficas. E depois saí da casa dela. Pedi. Pedi a uma moça. Que eu via. Quando eu viajava. Quando eu fui já passar férias na casa da minha tia da Sandra. Que é pra eu ficar na casa dela. Aquela moça também que me fez. Dia a dia eu não preciso que lhe avastá-lo. Eu chego já. Ela chega já. A casa abre já a porta dela. Deixa então entrar pra dormir. Não. Não faz entrar aqui. Não faz entrar. Não quero hoje que duro mais. Não quero que duro mais na nossa cama hoje. Essa foi a altura que eu conheci a tal moça. Aquela jovem. Eu lembro que nesse videoclipe. Ela estava. Ela também estava lá. E essa foi em 2014. Acho que nessa altura eu já vivia no Martins. Nessa altura foi quando a Luía a minha primeira casa no Martins. Eu acho que ela já está com 15 anos ou o que. 15 ou 16 anos. E aí. É por aí. Por essas bandas. Como tiveste a ideia de ser empresária. Amor. Com a minha história já dá pra ver que vim de uma família pobre. Quem vai fazer por mim se eu não fizer? Quem? Ela tinha só 6 anos quando ela me conheceu. Eu já nem limpo. Quando tu nasce os pobres que eu tenho que te motivar para a minha pobreza. Quero ver bem a minha família. Quero... A louca disseram que eu trocou essa identidade no Martins e tem 28 anos. Tá bom mesmo. Tenho 30. Isso foi postado em 2014. Isso foi postado em 2014. Eu já tinha 16 anos. Eu já conheci essa identidade no Martins e tem 16 anos. Skylar, choro. Skylar, choro. Tem vezes que eu choro, sim. Choro, choro. Mas... Acho que tenho que mostrar... Não tenho que mostrar... E ela conheceu-me em 2014 e eu tinha 16 anos. Então, cantinha, vocês já não tinham a cara de ter quantos anos. Porque foi em 2014 que eu aluguei a casa do Martins. E nessa altura vivia no Martins. Aqui já são 4 e 38 minutos. E quando eu saí de casa mesmo, eu tinha 14. E aqui nessa foto de 2013. Porque eu depois voltei pra casa e não sei o que. Nessa foto de 2013, eu tava com 15 anos. E eu sempre fui... Sempre fui grossa, pessoal. Não pode nem coisa. Não pode nem... Sempre fui uma muito trouxuda. É pra esquecer. Nunca fui podre. Nunca fui à toa. Nesse tempo também eu tinha uma boragua de brotos a meia atrás. Uhum. Aqui estão as minhas irmãs. Isso eu acho que... Pera aí. Deixa-me ver. E este ano eu já vivia... Já vivia sozinha. E depois... E depois... E depois... E depois... Acho que decidi... Decidi... Comecei já... Comecei já tipo a ter contato com a minha família. Porque eu voltei a ter contato com eles... Contato com eles... Quando eu vivia mesmo no Martins. Tipo, no final dos dias assim de eu viver no Martins. Então tinha aparecido pedido de uma tia minha, ok? E fui lá pra casa dele. E fui lá pra casa deles em 2014. Esse é o meu irmão que apostou. Esse é o primeiro filho da minha mãe. Esse é o segundo filho da minha mãe. Esse é o terceiro filho da minha mãe. E essa sou eu. A quarta. O meu irmão deve estar com 30 e tal anos. A minha irmã fez 30 anos esse ano. Esse é o meu irmão de parte do pai. A minha irmã tá com 30 anos. O meu irmão tá com 24 e eu com 21. Nenhum, das puta. O senhor do Martins, o mulato, disse que te ajudou a trocar a identidade. Tá amarrado no nome do senhor. Tá amarrado no nome do senhor, minha querida. Seu mulato. É verdade. Eu vou então no direito que vos disseram. Então a minha irmã tem 50. Esse deve estar com os 45 anos. Esse deve estar com os 28, 20. Esse deve estar com os 30. Porque se eu tenho 20, 70, esse da minha deve estar com os 30, né? Aceitei mesmo, sou o globo da outra. Guiado, não soltei, ainda tinha 16 anos. Tô veja bem top, guiado. Não tô fonejado no Galaxy, tu quer? Foi pedido de quem esse? Ah, foi pedido... Foi pedido de quem? Olha, já não me lembro. Eu não tô encontrando nenhuma foto minha. Aqui já... 2015. Cabelo já... Quê? Você é uma bebecinha, né? Isso foi em 2016, quando eu conheci a minha melhor amiga. É... E somos amigas até hoje. Fortes penteados. Já tinha começado a frequentar o salão do body. Grandes cabelos. A vida é uma constante evolução. A vida é uma constante evolução. E tu é que declaras a tua vida. Eu declaro que eu não necessito a ser pobre. Eu não vou morrer pobre. E se fosse por acabar, malha teria acabado há muito tempo. Não é hoje. Não trabalhava. Tinha vontade de trabalhar. Mas como podem ver, não tinha idade pra trabalhar. Anelca, diz lá quanto custa uma peruca. Depende da peruca. Amor, aconselho-te a enviar uma mensagem pra lá. Pra Sousou. Pra tentar saber... Pra escolher o que é que tu gosta. O que é que tu gostas. E mandas pra nós. Pra dizer o que quer isso. Amor, aconselho-te a sua parede nos dentes. Amor, esses nem são os meus dentes. Esses não são os meus dentes. Brevemente vão ver os meus dentes. Tá bem? Brutas perucas. Essas não são os meus dentes. Acham que os meus dentes são assim. Essas não são os meus dentes. Brevemente vão ver os meus novos dentes. Vou fazer um live. Quando eu tiver eles. Isso, isso é pra te levantar. Minhas viões estão horríveis. Ai, isso é pra te levantar. Amor, mensagem não é nos comentários. Olha o teu perfume preferido. Olha, é um Tom Ford. Que eu não conheço o nome. Infelizmente. Mas tem assim a garrafa dourada. Top, top, top. Tem uma garrafa assim, tipo rose gold. Catrina Errasto, querida. Não vou pôr lentes do contato. Você já está grande pra fazer tratamento dos dentes. O molde é usado pra várias coisas. Não só pra pôr lentes nos dentes. Tá, isso não são os meus dentes. Claro que não. Claro que não. Minha abertura nunca foi assim. Eu também tenho uma boa relação com os teus familiares. Com certeza. Onde estás agora? Eu já disse. Na minha boca. Vai sair o que eu quiser. Eu não vou dizer onde que eu tô. Não gosto. Não gosto. Ah, nunca parece pra cima. Que videotipo de Elenco dos dois. Infelizmente sim. Eu não vou dizer onde que eu tô. Quantas tátuas tens? Tem uma aqui. E uma nas costas. E vem o Andacin. Eu não vou dizer onde que eu tô. Eu não vou dizer onde que eu tô. Eu não vou dizer onde que eu tô. Provavelmente não, não coisa, não faria. Se eu soubesse o que você hoje, provavelmente não faria. A vizinha no Dubai agora. Tens casa própria? Não, amor, não tenho casa própria. Vivo numa casa arrendada. Já fizes preenchimento labial? Não, nunca fiz. O que é que tu sabes hoje? Eu sei hoje que se temos certos objetivos na vida, não devemos nos deixar levar por essas coisas. Não devemos nos associar a qualquer coisa. Associar-se a videoclipes e a não sei o que. Coisas tipo que não nos fazem benefício a alguns e só nos expõem. O que é que eu não tenho casa própria, não. Vou construir a minha própria casa. Comprei um terreno em 2017. Já, comprei um terreno em 2017. Já tenho um projeto da casa feita. Por uma equipa de arquitetos super, super topos. E assim que eu puder, acho que no final deste ano começo já a construir. Sempre tive o sonho de construir a minha própria casa, de acordo com os meus gostos, de acordo com os meus... Por acaso, encontrei aqui o vídeo do dia que o meu arquiteto estava a mostrar-me o projeto pela primeira vez. Vou ver se consigo pôr para vocês verem um pouco. Ele não queria que eu filmasse, porque estava mesmo perto do meu terreno. E eu ainda não havia pago os honorários, não sei lá como é que se diz. E ele não queria que eu filmasse, porque há pessoas que querem ver o projeto, tirar fotos para depositar num outro arquiteto ou numa outra pessoa para construir mesmo já assim. Eu disse que ia mandar para o meu namorado para o projeto. Então essa aí é a casa dos meus sonhos que estou construindo. Vou mandar para o namorado. Ainda este ano. Ramei. Então eu não tenho casa própria, mas quando eu quiser, a qualquer momento, terei a casa própria. Passar o contato do quê? Do arquiteto? Tem tantos arquitetos por aí, meus queridos. Procurem os vossos. Então quem me ri por não ter casa própria é realmente um tolo. Só que prontos. Essa é a minha vida pessoal. E claro que pessoas que não fazem parte da minha vida não vão saber. Sou o quê, meu Deus? É, tô amarrada, ó. Só daqui. Tá solteira? Queres namorar comigo, Itamar Gomes? Estudo sim, sou estudante direito. Tipo as americanas, enganam as pessoas com make-up. Eu tenho quase a certeza que sou mais bonita do que tu com sem make-up. Golpista. Você não vai aguentar do que eu tô te dando a tua casa. Porque você não vai aguentar do que eu tô te dando a tua casa. Porque você não vai aguentar do que eu tô te dando a tua casa. Porque você não vai aguentar do que eu tô te dando a tua casa. Nem com make-up você vai ficar bonita. Durma bem. Minha irmã querida, existem prioridades em nossas vidas. Se alguém tem como prioridade ter casa própria, não pode tirar a pedra que não tem. É verdade. É verdade. É uma questão de prioridades. Quem me chama de fé, pra mim, a discussão já acabou. Já sei que é mentirosa. Vocês já viram as minhas feições, gás? Pois é, não custa nada deixar de seguir. Porque eu não sigo nem uma fé. Podem envenenar coisas as pessoas que eu sigo. Eu não sigo nem uma fé. Não sei por que vocês estão seguindo uma fé. Muitas de vocês também só não se transformam como eu. Porque não tem coisa. Não tem como comprar os make-up. Se tivessem... Iamos ver o Michael Jackson aí, a coisa. Girar na rua. Aldrabonas. Aldrabix. Nunca pensaste em usar aparelho. Eu já usei, mas não gostei. É verdade. É um follow. What the fuck? É um follow. É um follow. Estás tendo para falar das pessoas que te fizeram mal Não fizeste nada que eu tenho Olha, eu tenho muito mal na tua vida Tenho mal na minha vida O mal da minha vida deve ser tu Vou recomeçar o direto Esse já está a acabar